Quem é que não gosta de comer aquele pão caseiro maravilhoso e com aquele cheiro exalado que ele tem de pão caseiro? Nossa, vocês vão amar essa receita! O cheiro dele é maravilhoso enquanto você está fazendo ele, ele está exalando aquele aroma maravilhoso. Porém, ele é um pouco demorado, ele demora três horas, porque duas horas, depois que você colocar todos os ingredientes e está ali preparando a massa, depois de pronta, tem que descansar duas horas. Quando der as duas horas, você vai amassar ele novamente e vai enrolar os pães e deixar descansar por mais uma hora. Mas então, vamos aos ingredientes? Vamos precisar de um quilo de farinha, uma colher de sobremesa de sal rasa, oito colheres de sopa de açúcar, Três pacotinhos de fermento biológico de 10 gramas, apenas um ovo, duas xícaras de café de óleo e uma xícara de água quente. Gente, esta xícara, ela é de 250 ml. Depois de termos todos esses ingredientes, vamos preparar, para o preparo, vamos misturar os alimentos sólidos. Vamos colocar em uma bacia, meio quilo de farinha, o sal, As oito colheres de açúcar, os três pacotinhos de fermento biológico de 10 gramas. Vamos misturar esses ingredientes aqui. Vamos misturar eles todos. Meio pacote de farinha. Vamos misturar todos os sólidos. Após a mistura, nós vamos acrescentar as duas xícaras de café de óleo, uma xícara de água quente de 250 ml, E vamos colocar este ovo já batidinho também. Aí vamos misturar a massa, misturar, misturar. Vamos para a parte que eu adiantei e vou mostrar a massa para vocês. Como eu adiantei a minha massa, ela já está um pouco crescidinha. Lembrando que depois que vocês começarem a misturar a massa, vocês tem que ir colocando o resto da farinha, até obter uma massa homogênea, uma massa que não grude na sua mão. Então, você vai acrescentando o resto da farinha que sobrou, amassar bastante, porque é muito importante o momento em que você está amassando essa massa. Vamos ver agora como ficou a massa depois que eu já amassei ela. Olha só, aqui está a massa. Percebe-se que ela já cresceu um pouco. Ela já está bem crescida, as minhas mãos estão higienizadas, ok? Olha só o tanto que ela já cresceu. E olha, ela está, né, uma massa, ó, ela está com ligamento, ó. Uma massa bonita e está cheirosa. Está cheirando muito bem. E esse processo de você amassar é muito importante. Você tem que amassar muito bem essa massa, amassar ela bastante. Quando ela está nesse processo aqui, ó, ela vai descansar duas horas. É importante que ela descanse duas horas. A massa de pão, eu cobri, né, porque é necessário que se cubra para que o pão cresça, a massa cresça, né? Olha só, ela está grande e, porém, a bacia está leve. Agora, nós vamos para o processo de enrolamento dos pães. E, em seguida, vai ficar mais uma hora para o crescimento do pão. Eu já estou aqui com a receita do pão caseiro. Fiz um enroladinho dele, ó, tá vendo? Por que eu fiz esse enroladinho? Comprido. Por que eu vou cortar essa massa em quatro? Vou cortar ela em quatro pedaços iguais. É, quatro pedaços iguais. Porque essa receita vai dar quatro pães. Eu uso o próprio pedaço para estar cortando os pães. Que já sai do mesmo tamanho. Viu? Eu fiz quatro pedacinhos. Após eu fazer este procedimento, eu vou enrolar os pães. Agora, eu peguei um daqueles pedacinhos que eu cortei todos iguais. E vou fazer este movimento de enrolamento. Com a abelha assim. Se você tiver o rolinho, é mais prático, aquele rolo. Mas eu não uso, no momento eu estou sem. Mas assim também dá certo. Você faz o rolinho e vai abrindo ele um pouquinho na mão. Depois é só fazer o procedimento de enrolar os pães. Ele vai ficar, né? Assim. Olha só. Aqui está o pãozinho, né? Olha. Agora é só levá-lo para a assadeira. E ele vai descansar mais uma hora antes de ir para o forno. Então, esse procedimento de enrolar, eu vou fazer com os outros pedaços também. Agora, eles vão ficar mais uma hora para o processo do crescimento. E, claro, vão ficar cobertos. Já se foram uma hora de crescimento. E, 10 minutos antes de terminar essa uma hora de crescimento, eu já liguei o meu forninho para esquentar 10 minutos antes. E olha só como que eles cresceram o forno. Porém, gente, lembrando que no meu forno é de 20 minutos. Eu esquento ele, deixo ele a 180 graus mais ou menos. Vou sempre verificando se necessita de abaixar ou deixar na mesma potência do fogo, ok? Aí depende do fogão de vocês. No meu é 20 minutos. Pães prontos para serem consumidos. Agora, eu vou pegar um deles para degustar. E já na mesa é só degustar. Bono apetite!